Olha o tanto que esses PMs são um cuzão, olha o tanto que esses PMs são um cuzão, olha o que o cara tá fazendo no carro da polícia Olha o que o cara tá fazendo no carro da polícia, olha o tanto que esses PMs são um cuzão Olha o tanto de polícia, até agora eu não prendi o cara Olha o tanto de polícia, ninguém prendeu o cara